O que eu mais temi aconteceu Você beijando alguém que não sou eu Um dia a gente ia se reencontrar Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela disfarçada Então pra ele eu vou ter que me apresentar Prazer, eu sou ex-apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito Ultimamente eu só tenho bebido Ela não tem culpa, eu tô errado Prazer, eu sou ex-apaixonado Das suas brigas eu fui o culpado Entenda, não é nada pessoal Até desejo sorte pro casal Eu sou só um fantasma do passado O que eu mais temi aconteceu Você beijando alguém que não sou eu Um dia a gente ia se reencontrar Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela disfarçada Então pra ele eu vou ter que me apresentar Prazer, eu sou ex-apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito Ultimamente eu só tenho bebido Ela não tem culpa, eu tô errado Prazer, eu sou ex-apaixonado Prazer, eu sou ex-apaixonado Prazer, eu sou ex-apaixonado Prazer, eu sou ex-apaixonado Das suas brigas eu fui o culpado Entenda, não é nada pessoal Até desejo sorte pro casal Eu sou só um fantasma do passado Prazer, eu sou ex-apaixonado Cuidado